Ô, Jafi, vamos chamar o convidado que ele é um funkeiro super vip. Ele praticamente nasceu cantando funk e animou o baile Brasil inteiro desde criança. MC Guimê foi... Não, não, não. Ele é Costa. Gal Costa, cai pra cá. Gal Costa do funk? Que eu não sei. Vai que a mulher tá numa crise, tá sem dinheiro, quer fazer um funk proibidão. É Jona... Jona-tan. Jona-tan da nova geração. Jona-tan da nova geração. De segunda a sexta, esporro da escola. Jona-tan do funk, pijamobal. De segunda a sexta, esporro é da escola. Sábado e domingo, eu só tô beijando bola. Dança e potranca, dança com emoção. Eu sou o Jona-tan da nova geração. Dança e potranca, dança com emoção. Eu sou o Jona-tan da nova geração. Caraca, já chegou colocando brabo, né? Satisfação. Porra. Aqui, mas tu é da nova geração, mas tá com uma cara já bem destruída, né? É, meio batido, né? Já fez muita putaria. Olha a água mineral. Água mineral. E aí? Satisfação. Tá bom. Água aqui é boa, Jona-tan. Bom barato, bom barato. Mas não era gelado. Na gelada, não tem. Ah, não tem. Entendi. Entendi, bom barato. Olha aqui, Jona-tan. Queria falar uma coisa. Divulga teu Insta já pra dar uma bombada. Ah, arroba JonathanCostaOficião. Faz barulho aí, plateia. Já viu que o clima é lá no alto, né? Pra cima. Pessoal de meu forrocho adora gritar. Jona-tan, como é que foi crescer escutando de todo mundo chamar tua mãe de gostosa? Não é maneiro, não. Não é maneiro, entendeu? Sempre fui um filho ciumento, mas a gente teve... me acostumei com o tempo. As meninas são mais metidas quando estão na área VIP ou quando estão no motel? A área VIP sobe um pouquinho poder na cabeça, né? Eu acho. No motel ali ela já sabe também o que ela quer, então ela já toma conta da situação. Já é diferente. A marra fica na VIP. A marra fica na VIP. Como é que é a menina tomando conta da situação? Da situação, você já olhou, ela já olhou, a gente já fica nu e pá, amigo! Já foi, entendeu? Aquela coisa bem quente, diz que a gente não perde tempo. Quem coloca uma aliança no dedo acaba levando um dedo no anel? Não me falaram sobre isso não, não tinha nem vontade, não. Mas vocês sabem que eu acho muito comum, porque o casamento começa e começa a cair naquela rotina e tal, e às vezes você vai fazer algo diferente, né? O fio terra. Não, não... Eu faço direto. Nunca teve, teve um escorrega, não. Eu deixo, eu deixo. É bem bom, é bem bom, é gostoso. Eu nunca senti. Como é que é? Você quer que eu faça ou você quer fazer? Não, não. Espera aí, cara. Espera aí, cara. Espera aí, cara. Nada a ver, cara, porra. Entendi, entendi, entendi. E ele tem barba, se ele lamber, você vai fazer cosquinha. Deixa eu te falar, cara. Como é que foi você casar com uma mulher que já tinha fama? Quando eu conheci a minha, já tinha fome. Então, é meio complicado, né? Porque quando a gente já começa a namorar alguém que é conhecido também, a gente acaba, às vezes, se privando de muita coisa pra não dar M, né? Porque, às vezes, se você quiser, por exemplo, fazer um amor diferente no meio da rua, ia dar M, né? Então, a gente tem que saber aonde vai fazer uma aventura, uma brincadeira, porque pode dar uma explosão, pode dar uma bomba tômica, entendeu? Não? Aham, aham.